Nessa semana aconteceram coisas inacreditáveis no meio rural, como por exemplo o jacaré gigantesco que assustou várias pessoas em uma zona rural aqui do Brasil, e também o caminhão que transportava muitas cabeças de gado e tombou de uma forma inacreditável. Você vai ver tudo isso e muito mais agora, em nosso quadro Fatos Rurais da Semana, onde mostramos os melhores e mais interessantes acontecimentos do meio agro e rural dos últimos dias. Então já deixe seu gostei no vídeo, se inscreva no canal e vamos lá! Um caminhão que transportava gado tombou após um motorista de 62 anos perder o controle e bater contra um outro carro na MT-249, em Nova Mutum, a 241 quilômetros de Cuiabá. Segundo a Polícia Civil, uma testemunha relatou que conduzia o carro na frente da carreta e que os dois seguiam na mesma direção. Em determinado momento, um terceiro veículo que estava na frente de ambos, reduziu a velocidade com a intenção de virar à direita. O condutor da carreta não conseguiu frear a tempo e colidiu contra a traseira do outro veículo. Segundo o corpo de bombeiros, o condutor ficou preso na cabine do veículo e precisou ser resgatado. A vítima sofreu ferimentos, mas estava consciente. Infelizmente, alguns dos animais ficaram feridos e outros morreram em decorrência do acidente. Na tranquila cidade de Santo Amaro da Imperatriz, na Grande Florianópolis, um evento incomum agitou os criadores locais. Uma galinha gigante, parte da criação da raça índio gigante, surpreendeu seus cuidadores ao colocar um ovo de proporções extraordinárias. O ocorrido deixou os responsáveis pela criação perplexos quando, ao quebrar o ovo, descobriram outro ovo inteiro dentro. Embora esse fenômeno possa parecer surreal, um especialista em reprodução animal explicou que situações como essa ocorrem quando o primeiro ovo não é expelido e um segundo ovo se junta a ele no momento da formação da casca, resultando na ocorrência observada. E uma embarcação com 19 mil cabeças de gado vindas do Brasil inundou toda a capital legislativa da África do Sul com um mau cheiro. A contaminação foi tão forte que autoridades da cidade do Cabo iniciaram a inspeção da rede de esgoto e acionaram uma equipe de saúde ambiental para investigar a origem do fedor, antes de descobrirem que o navio era o causador. O navio levava bovinos do Rio Grande do Sul até o Iraque, e isso gerou uma grande polêmica e discussão. Após o ocorrido, o Conselho Nacional da Sociedade para Prevenção da Crueldade contra os Animais condenou o transporte de animais vivos e afirmou que o fedor inimaginável era o indicador das más condições enfrentadas pelo gado na embarcação. Segundo o órgão, a embarcação teria tracado na cidade do Cabo para pegar ração para o gado. E um dos acontecimentos que mais viralizaram essa semana foi esse aqui. Uma carreta bitrem caiu no rio Xingu no momento em que se preparava para subir em uma balsa que fazia travessia, na BR-230, localizada na Transamazônica, um trecho que faz parte do território de Anapu, região sudoeste do Pará. O caminhoneiro que conduzia o veículo conseguiu pular para fora da cabine ainda com a carreta em movimento, e não se feriu. Em menos de 10 segundos, o veículo desceu a ladeira de embarque da balsa e caiu no rio. A cabine ficou submersa. A suspeita é que tenha faltado freio. O veículo estava carregado com sacos de cimento, e o acidente foi gravado pelas câmeras de segurança. E um jacaré com cerca de 4 metros chamou a atenção de pessoas que utilizavam uma estrada na zona rural de Formoso do Araguaia, na região sul do Tocantins. O bicho chamou a atenção do supervisor de transportes, Luca Marinho, que aproveitou para fazer um registro e enviar para os amigos. As imagens viralizaram na internet. No vídeo, é possível ver dois veículos parados enquanto o animal atravessa uma estrada rural. Segundo o biólogo, o animal é da espécie jacaré azul, e apesar de grande, está na média de tamanho. A presença dos animais é bem comum na região, e também fácil encontrar lagos repletos de jacarés, mas o que chamou a atenção foi o tamanho do bicho. Se você chegou até aqui é porque gostou do vídeo, então por favor não saia sem deixar o seu gostei e se inscrever no canal, isso é muito importante para nós. E deixe aí nos comentários o que você achou. Para mais vídeos incríveis como esse, basta entrar em nosso canal Fatos Rurais, lá tem mais de 500 conteúdos que você vai gostar também. Até o próximo vídeo, tchau tchau!